e salve galera portato designer aqui e hoje eu vou tá ensinando a como fazer uma thumbnail né profissional aí de free fire beleza você tá postando no seu canal uma clipada de camp um highlight tá é primeiramente você vai tá vindo aqui no psd vai tá criando uma thumbnail né pela resolução de 1920 por 1280 por 1080 essa resolução aí você tá vendo aqui em camada de foto e vai tá pegando algum print no meu caso tá aqui ó prints ff potato eu vou tá pegando esse aqui ó e pode ser esse aqui ou melhor ainda eu posso tá pegando um aqui do snapseed que eu tratei aqui é e vou tá colocando esse aqui que eu fiz para um cliente é que é o x double né da ns contra os verificados para ficar mais chamativa então aí eu posso tá excluindo essa camada vazia vem camada de foto e vou tá pegando a cartoon que no meu caso vai ser a do x double que é só para tá representando o mesmo tá aqui em pixel lab ó eu posso tá vendo aqui para baixo aqui ó cartão do x double posso tá aumentando aqui um pouco ó e agora eu vou tá deixando a png eu venho na variante seleção e vou tá retirando a parte cinza ó limpar a mesma coisa com essa parte e com essa aqui ó pronto aí eu venho no e transformação e vou tá aumentando assim ó não tanto aqui ó e deixa mais ou menos assim já tá um tamanho bom aí eu venho em a camada de foto biblioteca de fotos pixel lab vou tá pegando o texto que no meu caso é esse aqui ó o terror dos verificados ó eu vou tá aumentando aqui ó eu vou tá vindo aqui desativar a camada da cartoon venho com uma camada vazia preencher barra traçar vou tá colocando a cor vermelha que é uma cor que eu não vou tá utilizando nos textos aí eu venho na camada do texto seleciono a parte de cima camada da seleção limpo na camada de baixo venho aumenta aqui assim ó o terror dos posso tá posicionando aqui e o verificado vou tá aumentando para ficar do mesmo tamanho é se eu aumentar que ele vai tá perdendo a qualidade então vou tá pegando um outro texto que eu fiz aqui ó com a mesma fonte que o verificados já tá no tamanho basicamente certo é só diminuir um pouquinho assim aqui aí eu vou subir essa aqui um pouquinho é um pouco assim assim eu vou selecionar os pixels ouvindo e degradê e esse aqui é um degradê que já tá pronto que a cor branca ea cor preta e é bem básico mesmo já vem de padrão do pastult eu só modifiquei o posicionamento para tá ficando mais escuro e vou tá fazendo a mesma coisa com o de baixo seleciono os pixels venho no e degradê e pronto aí eu venho posso tá mesclando as duas camadas camada vazia preencho de branco e preencher barra traçar deixo tipo para preencher e a cor branca aí eu venho seleciono os pixels do texto e venho na camada branca limpo coloco o modo de mesclagem sob a exposição linear vem fx de sua galceano e vou tá vendo um desfoque fique legal deixando meu é no máximo até o 10 que se não ele fica com aspecto de borrado é outra deixando meu aqui ó em oito beleza aí eu venho na camada do texto seleciona os pixels vem na camada branca e extrair extrair aqui ó aí eu vim na camada do texto vou vim em ajustes curvas vou tá pegando a padrão aqui vou tá jogando é antes do meio para baixo e depois do meio para cima para todo esse aspecto assim ó de um degradê mais cromado essa é a palavra aí eu venho e vou tá selecionando só a parte do verificados no meu caso vou tá fazendo com a seleção de polígono porque a letra da fonte burbank que essa que eu utilizei no verificados ela é mais irregular causando esses elevos ou então não vai tá dando para tá selecionando com a seleção de poli de quadrado assim ó eu vou tá selecionando aqui certinho aqui e pronto se eu sou no terror dos venho camada seleção venha de baixo e limpo aí eu venho posso tá colocando a seleção de marca né que é o quadrado venho no verificados e colorir no meu caso eu fiz a também na cor roxa então eu tô deixando aqui ó 270 desse jeito a luminosidade eu posso tá abaixando deixando em 15 e fica bom aí eu venho votar mesclando as duas assim ó assim e assim eu posso tá excluindo essa camada preta vermelha perdão aí eu venho verificados e vou tá posicionando aqui assim ó aí eu venho fx brilho deixa o desfoque em 50 a intensidade em 50 e a cor no preto e eu posso tá fazendo isso mais de uma vez duas vezes já fica bom vem camada de foto biblioteca de fotos e vou tá pegando aqui em downloads é o símbolo de verificado do free fire que eu peguei lá no google eu peguei essa imagem aqui ó eu vou tá aumentando aqui e aí eu vou tá vindo aqui na seleção de polígono vou tá vindo em mostrar ponteiro é cancelar seleção que eu cliquei errado e vou tá selecionando em volta do verificado assim ó coloca uma ponta aqui a outra ponta aqui e aí eu venho já posicionar outra ponta desse jeito aqui bem fácil mesmo é eu não achei png mas é capaz de ter sim ou você pode entrar lá no próprio jogo e tá pegando de alguém ou em alguma live que a qualidade esteja boa aí eu vou tá vindo aqui ó já colocando na última parte venho em extrair aí eu venho em ocultar ponteiro posso tá vindo fx com as nitidez deixarem sem ó ele já dá uma bela nitidez né que no caso ela faz aí eu venho vou tá duplicando ela três vezes assim ó três camadas posso tá desativando essas vem aqui vou tá colocando ela aqui ó diminuindo vou tá colocando aqui ó assim ó no canto e aí eu venho posso tá colocando por baixo na parte da letra desse jeito venho ativo a outra transformação e vou tá colocando aqui atrás ó do da cartão aí eu venho coloco por trás da cartão aí eu venho o último verificado vou tá vendo aqui ó em transformação vou tá vindo é diminuir rotacionar e vou tá colocando aqui atrás do chapéu beleza beleza ó eu coloquei atrás do print sem querer mas é assim agora que eu percebi o chapéu falhou eu vou tá vindo aqui na camada da própria cartão mesmo vou tá vindo no pincel a cor vou tá deixando preta e vou tá arrumando isso aqui ó pronto tá ficando feio desse jeito ó assim desse jeito aqui só para não tá ficando estranho a cartão faltando um pedaço beleza aí eu posso tá vindo aqui ó é deslocar o ponteiro vem assim e vou vir aqui é em camada de foto biblioteca de fotos mini pack thumbnail que é um pequezinho que tem aí no canal que é sobre eu ensinando a fazer uma também de speed art beleza que é esse aqui ó mini pack thumbnail potato aí eu venho vou tá deixando assim fx colorir a luminosidade eu deixo no 100 que é o roxo né vem fx de só que gaussiano de só que eu tô deixando em 128 vem modo de mesclagem sobre exposição linear e vou tá aumentando aqui ó e colocar o cartão e aí eu posso tá vindo aqui ó e abaixar a opacidade do print vem aqui ó e aumento para tá conseguindo ver o verificado ali ó postamento mais um pouco assim ó e aí eu venho e postamento na opacidade e tá pronta agora a gente vai tá indo lá para o lightroom para tá dando os últimos acabamentos e aí eu já volto com vocês então galera aqui no lightroom eu vou tá vindo aqui ó e vou tá vindo em que no caso é o quadradinho aqui vou tá vindo e vou tá aumentando a claridade e a textura beleza para dar esse efeito bem legal vou tá vindo no wb vou tá aumentando a vibração deixar mais ou menos em 35 e vai tá ficando assim a sua thumb bem top e é isso é isso deixa o like se você gostou se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui de design de desfile de arte para você ficar bem fera e é isso falou